Localize o container biológico. Faltam dez segundos. Cinco segundos para inserção. Localização do container biológico desconhecida. Permissão para combater. Colabore. 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 Contêiner biológico localizado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os inimigos localizaram o barco biológico. Explosivos em quadro remoto. Drone inimigo se aproximando. Quero passagem. Resta um inimigo. Inimigos eliminados. Missão bem-sucedida. Tchau, tchau. Você precisa achar o container biológico. 10 segundos. Faltam 5 segundos. Paradeiro do container biológico desconhecido. Encontre o container biológico. Faltam 5 segundos. Faltam 6 segundos. Faltam 6 segundos. Faltam 7 segundos. Um container biológico foi localizado. Um container biológico foi localizado. Um container biológico. Um container biológico foi localizado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.